Pois hoje a gente começa o RJ com mais um exemplo de como o dinheiro que é desviado em propinas faz falta no atendimento a quem precisa da rede pública de saúde. Num dos principais hospitais públicos do Rio, o Miguel Couto, por conta da superlotação na maternidade e nas enfermarias, mulheres grávidas ou outras que acabaram de ter filho são atendidas pelos corredores, em macas ou até mesmo em cadeiras. E até para conseguir uma transferência dali também é muito difícil. Vamos ver tudo isso na reportagem da Flávia Januzi. Logo no início do corredor da maternidade, um improviso impressionante. A paciente coberta por um lençol dorme sentada sobre duas cadeiras. É a imagem da superlotação no Hospital Miguel Couto. Mais à frente, outras três pacientes estão em macas e numa cama no meio do corredor. Uma delas recebe soro. Bem abaixo da cama, há um recipiente com urina. Também no corredor, a mãe descansa com um bebê recém-nascido, num berço ao lado. As imagens foram obtidas pelo RJTV. Segundo os parentes das pacientes, as enfermarias estão todas ocupadas. Na sala de espera, uma mulher grávida passa mal e é amparada pela acompanhante. Ela aguardava transferência para outro hospital. Por causa da longa espera, outra mulher grávida chega a dormir sentada. Agora no fim da manhã, eu entrei no hospital. A sala de espera está ainda mais lotada. As mesmas mães mostradas nas imagens ainda aguardam por atendimento. E a grávida, que passava mal hoje cedo, continua sentindo fortes dores e também espera por assistência médica. Que sufoco no momento que qualquer mulher precisa de tranquilidade, de bom atendimento.